Pra quem procura rapidez na entrega, qualidade de produto e condição de pagamento, olha o Lidec tá dando um show, hein gente? Eles estão fazendo muitas promoções nos armários, nos dormitórios e também nas cozinhas. Promoção aqui nessa semana em 5 pagamentos sem juros do preço à vista. Pra arrasar, hein, Olivia? Pra arrasar mesmo. Eles estão fazendo promoção em toda a linha de cozinhas da Karina. Essa, por exemplo, você pode montar da maneira como você quiser. Eles fazem um projeto adequado pra sua cozinha, pra aproveitar muito melhor o espaço. Essa outra aqui do lado é a pérola que a gente vai mostrar, Olivia. Essa pérola tem 22 portas, mesmo com armário de vidro, nessa disposição aqui. É, como está. Inclusive com o balcão embaixo. Saindo completinha essa cozinha, só pra você ter uma ideia de preço, 5 pagamentos de R$ 356. Sem juros. Que beleza, hein? E com a garantia de 5 anos pra você na Olidec. A linha de armários embutidos também, você pode embutir a cama. Lógico, você não precisa comprar exatamente o que está aqui. É de acordo com o projeto, né, Olivia? De acordo com o projeto e de acordo com a medida. E tem vários tipos de acabamento nas portas também. Você pode escolher, eles fazem os banheiros. Tem acabamento nessa porta em mogno, com fórmica. Você vai escolher também, na promoção, tem esse de mogno aqui. Ele vai virar e mostrar pra você. Esse aqui, nessa disposição, qual é a medida dele? Ele tem 2 metros por R$ 2,50. Sai apenas 5 pagamentos de R$ 258. Opa, 5 de R$ 258. Se você quiser só de duas portas, eles fazem. Eles fazem também com porta de correr, porta com espelho. Tem várias opções pra você aqui na Olidec. Promoção em 5 pagamentos nessa semana, gente. Até sábado, dia 10. Segunda a sexta, das 10h às 21h. Sábado, das 10h às 19h. E domingo, só aqui no Deco Center, das 10h às 20h. Exato. Qual o endereço daqui, Olivia? O Miguel Stefano, 1911, na saúde. Avenida Ibirapuera, 3.303, em Moema. E País de Barros, 1.701, na Moca. Dá o telefone pra gente. 536-0606. 42 anos de tradição e é pra chamar, né? Chamar orçamentista, sem compromisso. Olidec.